é pessoal coisa boa venda no ponto da continuidade no carro tem poucas vezes não tem mais trabalho sozinho e o bicho já tá um torote mas muito manso pegaram o carro bem é só dar continuidade coisa boa interessa daí é só chamar no whatsapp 889207 9868 irão aqui no abrigo quem quiser fazer a junta de boi de vergonha tá aqui pois é boa se empurrando acima que são sem vergonha sabe como é no rio né mas aqui só amarra todo uma corda só aqui não tão brigando certo né mas quem quer trabalhar o aconselho que castre né ser garantido mais né qualidade e raça tem aqui viu se não quiser uma junta de boi com qualidade tá aqui eles boi futuramente né que por enquanto são inteira ainda né qualidade dos bichos aqui de longe pra ver que não são mais garrote não passando para no viote né a a o a a Tchau.